Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 6 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque tinha agido com esperteza. Essa parábola é misteriosa e nos estimula muito a entrar no pensamento e no coração de Jesus. É claro que esse patrão representa a Deus, mas esse servo esperto, quem é? Em que consiste a esperteza que Deus tanto elogia, sem se preocupar do prejuízo? É claro que o objetivo da parábola é convidar cada discípulo a ser esperto, mais do que os filhos deste mundo, em seus negócios. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O administrador, então, começou a refletir. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu Senhor e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro, E tu quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Essa constatação de Jesus não tem seguramente como objetivo aprovar ou aplaudir a corrupção, a falcatrua. Mas tenta chamar a atenção dos ouvintes para algo que sempre passa despercebido. E por isso se torna grave e mortal. Jesus está dizendo, Por que os filhos das trevas dão 10 a 0 nos filhos da luz? Por que os filhos das trevas trabalham, são criativos no mal, são prontos, ativos, legeiros, como se costuma falar, enquanto os filhos da luz são acomodados, encostados, preguiçosos? Parece quase que se escoram na bondade de Deus. Tanto na casa do Pai, sempre há pão. Que você trabalhe ou não. Tudo isso deve fazer-nos refletir muito. Jesus está nos dizendo, Acordem, sejam criativos, prontos, ligeiros em fazer o bem. Não se escorrem no Pai. Existe um trabalho na vinha que só vocês podem fazer. Realmente precisa mudar de mentalidade. Pensar que somos sócios de Deus, não pessoas encostadas na sua bondade. Jesus precisa de quem o ajude. Quando estava nessa terra, precisou da ajuda do grupo dos apóstolos e das discípulas. Depois que subiu ao céu, precisou da ajuda de um batalhão para evangelizar o mundo. Hoje precisa da ajuda de todos nós. Porque os homens são bem mais do que nos primeiros séculos. Saber que, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores, não é um convite para ficar de braços cruzados, esperando que a casa se construa sozinha. As cinco virgens estultas, que não trouxeram óleo suficiente, foram repreendidas duramente e deixadas para fora da casa. O servo que não fez frutificar os talentos recebidos foi amarrado, mãos e pés, e jogado para fora, onde há choro e ranger de dentes, ou seja, no inferno, como muitos já sabem. Jesus precisa de ajuda. Com força, pede para orar, para que o Pai mande mais operários para a sua messe. Jesus sozinho não consegue e não quer enfrentar a messe sozinho. Somente com a nossa ajuda, Jesus conseguirá enfrentar o mundo, evangelizar cada ser humano. Como poderão crer e ser salvos se nunca ouviram a boa nova? E como ouvirão se ninguém anuncia? Ai de mim, se não evangelizar! De verdade, o Evangelho não caminha sozinho. Ele deve ser levado por alguém. O cristão, cada um de nós, precisa de maturidade. Bem sabemos que a nossa vocação é casar com Deus. No céu, seremos todos casados com Deus. Pois bem, não existe casamento entre um adulto e uma criança que só quer ser embalada e chupar balas. Para casar, construir casas juntos, construir famílias juntos, precisa que os dois sejam maduros fisicamente, humanamente, espiritualmente, que sejam amigos, cúmplices no bem. O anjo anunciou a Maria o nascimento do Messias na flor da sua idade. E ela se tornou mãe com o seu sim. Se Maria tivesse falado não, Jesus não poderia se encarnar. Com o seu não, Maria teria bloqueado o plano de Deus. E não sabemos o que teria acontecido. Sem o ventre de Maria, Jesus não teria vindo neste mundo. Foi Maria que o cuidou, o embalou, o amamentou, o lavou, o educou. Maria foi bem esperta, bem acordada, foi criativa, prestativa, inteligente. Da mesma forma, José, que graças ao sonho, intuiu o perigo de Herodes, que queria matar o menino e sua mãe. Assim, salvou Maria e o pequeno Jesus. Com seus fortes braços de marceneiro, trouxe alimento e proteção, nos longos anos de Egito e depois em Nazaré. Sem ele, Jesus teria passado fome. Pois bem, é isso que Jesus quer dizer. Não vamos nos encostar na bondade de Deus. Deus faz cair o maná para todos, mas se alguém não quer fazer a fadiga de recolhê-lo, continuará a passar fome. Se um pai de família falasse, Deus é pai, ele vai sustentar meu filho, estou certo? Deus é providência. E ficasse deitado no sofá esperando a providência chegar, o que vocês pensariam dele? Seguramente, a família inteira morreria de fome. Deus quer que sejamos maduros, responsáveis, não crianças birrentas e viciadas, empregados, encostados e preguiçosos. Nada de bom acontece se não arregaçarmos as mangas. Deus precisa de nós, Ele quer casar conosco. A casa se constrói juntos. Deus abençoa o trabalho e não a preguiça. Infinitas vezes falamos que se aquela criança do Evangelho não tivesse oferecido cinco pães e dois peixes, Jesus não teria feito o milagre da multiplicação. Deus multiplica o nosso pouco e não o nosso nada. Se construirmos uma igreja de jovenaria, Jesus poderá morar no Seu Sacrário dentro da igreja e permanecer sacramentalmente no nosso meio. Mas se nós dormimos e ficamos relaxados, Jesus não levanta a igreja sozinho e nunca poderá morar no Seu Sacrário. A obra da evangelização e conversão do mundo depende da resposta dos homens, no sentido que a parte de Deus é segura. Mas se os homens não trabalham, a graça não chega. Se Daniel Combone não tivesse lançado o grito ou África ou morte, não teríamos cristãos na África. Se José de Anchieta não tivesse evangelizado os índios no Brasil, não teríamos fé nessa terra. É possível entender que Jesus chega somente onde nós o levamos. Sozinho não pode. Essa consciência é indispensável para poder construir a igreja. Se São Paulo tivesse pensado eu vou ficar deitado numa rede preguiçosa, tanto o Espírito Santo tem asas e pode percorrer o mundo melhor do que eu. Seguramente não teríamos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. não existe civilização sem arregaçar as mangas. Daqui a um pouco aqui no Brasil teremos as eleições das prefeituras. Se alguém pensasse eu não vou votar porque tanto Deus vai realizar a sua vontade de qualquer jeito e sairá eleito quem Deus permitir. É inútil eu me angustiar pelas coisas políticas. Eu sou espiritual. Se eu pensar assim seguramente o Brasil não chegará muito longe e depois não poderemos nos queixar se as coisas vão mal. O mundo começará a ser melhor somente quando nós assumiremos o nosso papel político com responsabilidade. Assim podemos chegar ao nosso mundo. Dom Cláudio Hummes quando era prefeito da congregação para o clero dizia a igreja caminha com os pés dos padres. Ou seja se um padre não caminha não é ativo criativo cheio de santo espírito sua paróquia cairá sempre mais nada crescerá ao redor dele. E nós poderíamos dizer o mesmo. Os nossos grupos e as casas caminham com os pés dos coordenadores dos anjos dos sireneos dos formadores e se eles não são criativos espertos ligeiros prontos agudos intuitivos o grupo irá definhar sempre mais e a casa se esvaziará. E assim podemos falar da política da prefeitura do estado do governo federal de tudo. Não é por acaso que continuamente Jesus nos convida à vigilância. Quem ama pensa quem ama programa faz planos como aquele que queria construir uma casa ou enfrentar o rei inimigo com o seu exército. Quem ama é ativo constrói com o suor do rosto nunca para. Mas vamos ouvir mais uma vez a primeira parte dessa parábola que tanto nos estimula. naquele tempo Jesus disse aos discípulos o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse que isto que ouço a teu respeito presta contas da tua administração pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir o senhor vai me tirar a administração que vou fazer? Para cavar não tenho força de mendigar tenho vergonha. Ah já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor e perguntou o primeiro quanto deves ao meu patrão? ele respondeu sem barris de óleo. O administrador disse pega tua conta senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro e tu quanto deves? Ele respondeu sem medidas de trigo. O administrador disse pega tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Vamos meditar um pouco agora sublinhando e anotando o que mais fala ao nosso coração. Há anotando e dá Amém. 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 Nesse momento podemos escolher um propósito que nos estimule a sermos ativos, expertos, agudos, inteligentes para construir o bem. Não basta fazer o bem, precisa fazer bem o bem. Amém. 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 Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Amém. 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 O Senhor elogiou esse administrador porque agiu com esperteza. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Evangelizar é preciso sim, evangelizar Levar a luz pra quem anda em trevas Levar a paz pra quem vive em guerra Anunciar ao pecador o perdão Isso está meu coração É preciso evangelizar Evangelizar é preciso evangelizar Levar a luz pra quem vive em guerra Anunciar ao pecador o perdão Isso está meu coração Amém 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 Amém